Tem gente que quando eu tenho uma ideia, a gente reza para elas esquecerem. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. É muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido e eu amei. É inovador e revolucionário? Não. Mas durante aquela meia hora, cria ali para você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante. Ela não tem vida social, não tem amigos, não tem namorado, nada. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas, se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. É de uma imbecilidade atroz, de uma grosseria, de uma vulgaridade em vários momentos imperdoável. Ai, eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade. É um crime só contra as pessoas que por algum motivo decidiram se envolver num projeto como esse. Quer jogar dinheiro fora? Não jogue fora, doe para os médicos sem fronteiras, mas não faça um filme como esse. Não chega nem perto do nove. Olha, com boa vontade vale uns quatro. Virou queridinha da academia? Virou, virou queridinha, mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. É, acho que é insuportável, com todo respeito e carinho, tá? Ah, tá? É um negócio, é uma interpretação luminosa, radiante, cativante, absolutamente única, tão cheia de delicadezas, tão cheia de nuances. É um negócio, 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 é